Essa aqui é da hora, essa aqui é da hora, guys, essa aqui é da hora, pra você chegar, tipo, tá ligado? Você tá na baladinha de hip-hop assim, ó. Você tem que ter um, né, um... Depois eu conto sua história. Ah, essa véia tá foda, não vai dar. Que não vai dar, rapaz? Fica preparado aí, gatão. É aqui, é ver. É B. Boa, boa, boa. Pedro, tem um de fazer ali. Gatuno deu aula, gatuno, meu Deus do céu. L, L, L. L, L, L. L, 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 L. L, 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 L. A P2000 foi bafada. Nem é Glock. Que? É, Pedro. Porra, vou trocar então, odeio jogar de USP, mano. A P2000 foi bafada. Uhum, junto com a Glock. Quando que foi? Aconteceu isso? Hoje? Não. Não. Tempo. Não, a P2000 é igual a USP, pô. É claro. Provavelmente indo pra A, tá? Pra B não passou. Opa. Ups. Ai, cara, o cara tá no caminho errado. Vai pegar a minha Negev, tá indo B. Vai pegar a minha Negev, essa frase é fantástica. Mano, vai pegar a minha Negev. Mano, ele pegou eu carregando. Porra, mano, perdi a minha Negev, velho. É meu? É. Foda-se. Nem por dentro de quem é ele. Ih, velho, vou ficar quieto. Ele quem ou caralho? Meu sonho é jogar com você. Ai, cala a boca, mano. Cala a boca. É o Darkness. É o Darkness. É o Darkness. É o Darkness. Cala-a-a-a-a. E aí? Mano, eu não sou o Ale, você tá ligado, né? Ah, vai. É mesmo? É, se eu se vão, pô, foi bom. Que que é isso? Vamos lá, guys. Eu tô uma bosta nesse jogo. Me ajuda. É verdade. Carroça entrou já. Mano, como que me avisam show agora, velho? Tem um com meio ainda, tá? Cabecinha, cabecinha perto. Ai, cara, eu não acredito, velho. Puta que pariu, me fudindo essa porra. Ô, meu amor, Shinderu. Shinderu! Já tem aí. Você vai comigo. Eu acho que dá pra cá, mas eu não tenho certeza. Boa, meus lindos. Carrega aí eu mesmo, hein? Tá feia a situação. Você tá vendo um barra gaulesa aqui. Ninguém viu nada. Tem rato muito isso aqui. Caminho de rato. Vários caminhos 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 de rato. Boa, pessoal! Boa, pessoal! Agora fodeu pra mim, né? Aí, fodeu. Nossa, tá vendo? Porra! Porra, é o cu da cachorra. Pensa no cover. Eu coloco o mico dos... Ô, gente! Velho, o trabalho de vocês foi fantástico, viu? Será que é só eu que bebo? Mano, a porra da TV tá travada ainda, velho. É, põe os Chaves aí, eu tava passando os Chaves. Puta, agora cagou de vez, ó. Melhor não seria pelo rato, né? Não, mas eu tô foda de tudo. Aí, uma alpe. Vai, vai, vai. Paga, paga o lanche, paga o lanche. O que importa? É ter tirado a alpe. FPD, o que é? Caralho, mano, que pênalti que esse filha da puta tomou, velho. Tá entrando o ar, Renan. Alpe meio na carroça ainda. Não, mas tem um aqui. Foda a carroça. Cheguei. Chegou meio. Duas horas depois. Tá aqui, Renato. Tem dois vivos, tá ligado, né? Com medo do cara vir do L me matar, Renato. L. Dois de vida, L. Dois de vida, L. C4. Não foi, não foi. Deixou. Já se tem bala, tá? Coisa horrorosa. Caralho. Errado, olha só que desgraça. Mano, eu não vi. Eu não tava vendo o pontinho, cara. Eu não tava vendo o pontinho. É uma merda. Eu não vi, velho. Os caras não conhecem que pros dão fake, né, velho? Eu tenho aqui pra ver. Mano, a Miguel me distrai muito os caras, mano. Os caras ficam em choque, velho. Do Global Prato, velho. Tem esse do rato aí, né? Tem aqui, tem aqui. Mais pra ver. Ai, meu Deus do céu. Mas o que ele foi? Foi pra outra quadra? Quem coloca as regras da B nessa bosta sou eu, filha da puta. B ou não vai ser, velho? É, com o de Negev, não tem nem como. É o B. Puta, como é a munição do Negev, guys? C4, C4 com o Pedro. Guys, quem sabe onde quer o setor de frios, velho? Que tá vazio aqui, velho. Eu tô achando muito fácil. Mano, não compra, não compra, não compra, não compra. Mano, tem que jogar de Negev, né, irmãozinho? Mano, eu cheguei no Global de Negev, velho. Ai, vai ver. Mano, eu cheguei no Global de Negev, velho. Ai, vai ver. Mano, eu cheguei no Global de Negev, velho. Ai, vai ver. Mano, eu vou largar a Negev, mano. Os caras tão ficando chateados comigo. Mano, na minha Negev eu tenho 429 kills, mano. Ai, entrou o Palácio. O cara, cadê a porra do Palácio? Entrou A, entrou A dentro da A já, mano. Errei, linda. L, 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 Moscou. Moscou, errei, sorry. Tem um B. Tem um B, tem mais um B. Caverna, tem um. Vou matar, hein? Não, não, não é merda. É o nosso time. Foi 4B. Não dá cara. Os caras tão brincando com o sentimento do inimigo. Passa um cara correndo de faca na calça. Tem pra B. Matei? 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 Tem Palácio. Homem de rato Mata essa menina Nossa Ai cara, na costinha Seguinte tá Todo mundo palácio Vai correr igual doente O 5 e vai comer CT Comer CT Tá bom Mano, eu vou com o W preso Vai todo mundo, segue a tática do cara É o W eles Guys, não consegui fazer nada Jura Nossa, mano O cara erra 40 balas Daí o cara caga na última Não faz sentido Eu vou com a Verna, foda-se Não quero ser o primeiro a tomar tiro Porque sempre sou eu, Verna Posso ir? Mano, a gente pôs fogo em tudo Caralho Guys, eu vou dar uma no meio Quem confia digita 1 Pokémon Eu tô cego Peguei, peguei, peguei Ah, não foi o Pokémon Então eu não deixei Nossa Senhora E ele? Peguei a cabecinha se quiser Ai Não, fogo não é default Ah, Renato Caralho, eu joguei muito mal, véi É óbvio Que ideia, né, mano Nossa, gatuno Que bala, mano Nossa, eu me gasguei aqui Guys, cobre de corre, cobre de corre, cobre de corre Por favor, todo mundo cobre de corre, Verna Vem, 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 vem Walk, 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 walk Quando dá Segura a rush Aqui, ó Tá? Só fica... Não dá cara Fica nesse cantinho aqui, ó Foda-se, tá ligado? Quando é 1h30 a gente vai jogar em cima desse tapete vermelho aqui, ó Puta merda Cuidado com o rush Calma, 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 calma Joga Avança com calma aqui comigo Correio Vem, vem, vem Sai, vem, vem, vem Morreu, morreu, morreu Só pra andar Mercado Costas tem, costas tem Tá suco No setor de frio, no setor de frios, velho Confia no one tap na caverna? Com certeza Eu vou junto com você, velho Pra até apoiar ou pra dar risada É faca Abrei e tem pra você Ah, mas não vai dar, não vai dar Vai, de faca, não dá nada 15 a 5, porra Vai, faca Isso Só espera ele passar correndo Morreu, né? E aí